Olá, Ser de Luz! No vídeo de hoje, descubra como identificar energias negativas e evitar novos bloqueios energéticos para melhorar seu ambiente e harmonizar suas energias. Nos acompanhe até o final, deixe o seu like, siga-nos em nossas redes sociais e esteja por dentro de tudo o que acontece em nosso instituto. A nossa percepção no plano energético é bem limitada. Infelizmente, precisamos nos adaptar a isso. Por isso, às vezes, deixamos coisas importantes para fazer de lado. Mas é aquilo. Quando o problema começa a doer e gerar algum desconforto, aí sim você vai querer melhorar e sair dessa situação. Precisou semanas para que percebesse que o problema estava no ambiente e não em mim. Pois eu chegava em casa, me auto-aplicava a Reiki, deitava e mesmo assim não conseguia dormir. Então eu tentei fazer as seguintes técnicas. Primeira, limpar as emoções do dia. Não funcionou. Segunda, criar uma reprogramação mental para dormir melhor. Também não funcionou. E a terceira, eu tentei fazer um relaxamento físico, que também não funcionou. E você pode se perguntar, por que não funcionou? Essas técnicas não são boas o suficiente? Bem, essas são as melhores técnicas para você lidar com esse problema de insônia. Porém, somente se o problema for na pessoa e não no ambiente. Se o problema for no ambiente, você precisa realizar outras técnicas. Inclusive, o mestre Gabriel explica muito dessas técnicas no treinamento limpando ambiente com Reiki. O que acontece quando deixamos o ambiente sujo por muito tempo é o mesmo que acontece quando não limpamos as energias de nossa casa. Ou seja, fica sujo e atrai bichos, insetos e outras coisas ruins e nojentas. E você pode perceber alguns desses sintomas quando seu ambiente está com energia negativa. Sabe-se hoje que existem diversos tipos de energias e que a maioria das vezes somos nós mesmos que geramos. Por exemplo, energia emocional, gerada por emoções inferiores. Energia mental, gerada por formas de pensamentos que criamos. Energias espirituais, geradas por entidades espirituais e trabalhos energéticos. Não há segredo que para harmonizar essas energias são essenciais duas coisas. A sua percepção e a sua ação. Você precisa identificar a causa raiz dessas energias, saber diferenciar, saber como lidar com elas e saber aplicar as técnicas e ferramentas necessárias para neutralizar, transmutar, harmonizar e selar o ambiente. Nem sempre os problemas se resolvem cuidando somente da pessoa, mas sim cuidando do sistema todo. Ou seja, cuidando de nós mesmos, cuidando das pessoas próximas, cuidando do ambiente físico, cuidando do ambiente astral e cuidando do ambiente espiritual. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre as práticas de Heikikaruna, venha conhecer o curso mais completo da América Latina. Para se formar mestre em Heikikaruna, saiba mais clicando no botão abaixo. Gratidão por ter chegado até aqui. Paz e luz a você. Namastê e volte sempre. Paz e luz a você.